Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Ela trata de uma placa de metal, aqui a equação do calor, no formato que é aquele em que a placa está isolada em todas as suas laterais. É como se tivesse isopor aqui. O contato dessa placa com o ambiente externo só se dá nessas laterais aqui. Vou colocar um sistema de coordenadas. Na extremidade em que o x vale zero, está sempre a zero graus. Tem gelo aqui. Na extremidade em que o x vale pi, também está a zero graus. Tem gelo aqui. É uma placa de comprimento pi. E no início, no tempo igual a zero, a temperatura em cada ponto que tenha a abscissa x é dada por essa função aqui. Bom, o método usual para resolver uma EDP assim é o de separação de variáveis. Eu dividi a resolução desse exercício em diversas etapas. Então, a primeira etapa é a temperatura U que nós estamos procurando será do tipo uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de t. Tem que pegar esse formato de U e colocar aqui na EDP. Derivada da U em relação a t. Se eu pegar isso daqui e derivar em relação a t, só tem que derivar essa parte aqui. Porque aqui depende só de x. Então, vai ficar x, t linha. Igual. Agora, venho para cá. 4. Tem que derivar duas vezes em relação a x. Em relação a x, agora, essa parte aqui é que é constante. Eu só derivo esse termo. O outro é constante que está multiplicando. Então, a EDP ficou assim. Na sequência, eu divido tudo pela U. A U é x vezes t. Do lado de cá, eu posso dividir o x por x. Vai ficar t linha sobre t. Do outro lado, eu posso dividir os t. Vai ficar 4x, duas linhas, sobre x. Eu vou dividir tudo por 4. Vai ficar t linha sobre 4t igual a x, duas linhas, sobre x. O usual é que a parte que tem a x fique o mais simples possível. Por isso que eu joguei a constante lá por outro termo. Agora, nós temos que pensar o seguinte. Aqui, teoricamente, tem um monte de letra t. E aqui, teoricamente, tem um monte de letras x. Só que essa igualdade vale para todo t e para todo x. A única maneira de uma expressão que está cheia de t ser igual a uma expressão que está cheia de x para todo t e para todo x, é se isso aqui for uma constante, que eu vou chamar de k. Então, na verdade, todos os x que tinham aqui se simplificaram. E todos os t que tinham aqui se simplificaram. É a única maneira de poder existir essa igualdade. E aqui, eu tenho duas Edo's. Vou olhar só para cá e para cá. Posso fazer aqui. t' sobre 4t é igual a k. Fica t' igual a 4kt ou ainda t' menos 4kt é igual a zero. Encontrei uma Edo. Agora, eu vou olhar só para essa parte aqui. Vai ficar assim. x'' sobre x é igual a k. x'' é igual a kx. ou seja, x'' menos kx é igual a zero. O objetivo dessa primeira etapa era o de pegar a EDP e reescrevê-la como duas Edo's. x'' menos kx é igual a zero. t' menos 4kt é igual a zero. Foi essa etapa aí. Agora, nós vamos trabalhar com as condições de fronteira homogêneas. Essa informação aqui. Essa daqui. aquela que vale em uma extremidade da placa e na outra extremidade da placa. Lembrando que a U é x vezes t. Então, isso aqui é a x de zero t de t. Aqui eu tenho um produto que dá zero. significa que pelo menos um desses aqui tem que ser zero. Se o t de t for zero para todo o tempo, o que é que significa isso? Caso esse aqui é que seja zero sempre, isso implicaria que essa expressão fosse zero sempre. ou seja, ou seja, implicaria que a U fosse zero sempre. Mas a U não é zero sempre, porque, olha aqui, lá no início, existe temperatura que é diferente de zero ao longo da placa. que é zero. quem é zero é esse termo aqui. O x de zero é que é zero. Caso contrário, nós chegaríamos ao absurdo de considerar que a placa estaria sempre a zero graus. com o outro aqui, a linha de raciocínio é igual a U é x vezes t. Então, vai ficar assim. Vou repetir isso aqui mais rápido. Se esse termo aqui fosse sempre zero para todo t, isso implicaria que a U seria zero para todo t, só que a gente sabe que, pelo menos lá no início, a U não é zero. Então, nesse produto, quem é zero é x de pi. Encerrou essa etapa aí. Agora, eu vou resolver essa EDO em x. E eu vou começar por essa daí, porque aqui embaixo eu encontrei condições. Então, eu já tenho informações suficientes para resolver essa EDO em x. Isso aqui é uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes. É daquele tipo que nós procuramos solução exponencial. E elevado a λx que vai dar a equação característica λ² menos k igual a zero. EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Solução exponencial. aqui eu vou colocar um asterisco bem grande. Porque em outra aula eu explico com maiores detalhes. Que é sobre esse k aqui. Esse k para esse tipo de problema será negativo. e é usual nós facilitarmos as contas chamando esse k de um menos mi ao quadrado. E esse mi é positivo. Então, agora a pergunta por que ele é negativo? Isso eu respondo em outra aula. Já vou aceitar que ele é assim. com isso a equação característica vai ficar λ ao quadrado menos menos mi ao quadrado igual a zero. λ ao quadrado mais mi ao quadrado igual a zero. λ ao quadrado igual a menos mi ao quadrado. Portanto, λ deu mais ou menos mi i. Quando eu tenho soluções imaginárias puras, a minha solução é do formato a cosseno de mx mais b seno de mx. Então, você nota que nessa parte aqui, você realmente tem que saber as Edo's lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. Estou assumindo que você já sabe isso. Aqui está o formato da solução. E agora eu vou usar as condições. Zero é x de zero que vai ficar a cosseno de mi vezes zero mais b seno de mi vezes zero. isso aqui vai dar seno de zero que é zero isso aqui vai dar cosseno de zero que é um aqui deu que zero é igual a a vezes um a constante a vale zero na sequência eu uso a informação no pi eu também sei que x de pi é zero bom o a já vale zero eu vou colocar o pi aqui ficou b seno de mi pi nesse produto algum desses dois tem que dar zero só que se o b for zero o que é que vai acontecer o a já é zero se o b for zero eu terei que a solução x é zero para todo x se a x for zero para todo x isso implica que a u é zero sempre só que eu sei que a u não é zero sempre porque lá no início pelo menos eu já garanto que tem pontos com temperatura diferente de zero então nesse produto aqui quem é zero é esse seno então o seno de mi pi é que tem que valer zero quando que um seno é zero deixa eu olhar aqui no círculo trigonométrico o seno ele é zero nesses pontos aqui aqueles pontos no formato n pi então esse mi pi aqui ele é um n pi simplificando o mi na verdade é o n de tal maneira que eu achei aqui a minha solução x o a vale zero e o mi eu acabei de verificar que ele é o n então vai ficar assim a solução x é b seno de n x tá mas tem detalhes aqui o mi é positivo se o mi é positivo então esse n aqui ele é um dois três e por aí vai bom então na verdade eu não tenho apenas um b aqui apenas um x aqui eu tenho x n e bn porque vale aqui seno de um x seno de dois x seno de três x cada um deles com o seu coeficiente então eu estava procurando uma função x mas quando chega aqui eu percebo que existem infinitas e também k é igual a menos mi ao quadrado k é igual a menos mi ao quadrado menos mi só que mi é n k é igual a menos n ao quadrado então agora eu resolvi essa ideia ó descobri quem é o valor do k e descobri quem é a função x está pronto essa etapa vou para a próxima que é resolver a edo em t essa edo em t é aquela que surgiu aqui ó t' menos 4 kt igual a 0 e esse valor de k eu descobri na etapa anterior t' menos 4 menos n ao quadrado t igual a 0 ou seja t' mais eu vou juntar isso aqui como sendo 2n ao quadrado t aqui o que eu tenho é uma ideal linear de primeira ordem com coeficientes constantes eu também posso procurar uma solução exponencial vou procurar uma solução e elevado a lambda t que vai dar a equação característica lambda mais 2n ao quadrado igual a 0 portanto aqui está o lambda é o menos 2n ao quadrado então eu achei a solução t tem uma constante e elevado a lambda t menos 2n ao quadrado t só que de novo lá no início eu pensei que fosse apenas uma função t mas aqui eu estou vendo que depende do n então são tn's aqui eu tenho cn's consegui pegar a minha edp quebrar em duas edo's e eu resolvi as duas edo's agora o que eu tenho que fazer é a u é a x vezes a t só que deu um problema eu acabei vendo que existem infinitas x e infinitas t's de tal maneira que o que vale é o seguinte a u é a soma de todas as xn's tn's eu descobri aqui xn's são os bn's seno de nx olha aqui os bn's seno de nx tn constante e elevado a menos 2n ao quadrado t constante elevado a menos 2n ao quadrado t essa constante cn que tem aqui ela foi absorvida por essa outra constante aqui eu não preciso trabalhar com duas constantes arbitrárias então na verdade esse bn é o bn que tinha lá da solução x vezes o cn que surgiu aqui na solução de t e não tem problema de chamar o bn vezes cn de apenas bn esse somatório começou em 1 porque o n é de 1 para frente então aqui eu já tenho o formato da solução u que dá a temperatura da placa em cada posição em cada tempo mas eu tenho que descobrir os valores desses bn's aqui isso é a próxima etapa então agora eu vou usar a condição inicial isso daqui ó esse a u de x lá no tempo zero então o que é que eu tenho que fazer colocar zero aqui no tempo vai ficar o somatório de n igual a 1 até o infinito de bn seno de nx e elevado a zero porque eu vou colocar zero aqui no tempo vai zerar tudo isso que fica do seguinte modo isso aqui deixa eu apagar esse elevado a zero porque é irrelevante isso aqui deu 1 já passando a limpo ficou assim aqui eu tenho uma função f e essa função f foi escrita em termos de soma de senos o que eu tenho aqui é uma série de Fourier só que nesse exercício eu peguei a série de Fourier mais simples possível em que esse bn é facilmente calculado por muita coincidência desse lado aqui eu tenho só senos e desse outro lado eu também eu também tenho só senos então é bem fácil de encontrar quem são esses coeficientes isso aqui é b1 seno de 1x mais b2 seno de 2x mais b3 seno de 3x e por aí vai nesse tipo de exercício eu consigo perceber que o b1 vale 2 porque aqui está seno de x aqui também está seno de x e que o b3 vale 1 porque aqui está seno de 3x aqui está seno de 3x e todos os outros termos valem 0 então o b1 vale 2 o b3 vale 1 e o b2 o b4 o b5 e por aí vai todos valem 0 então aqui eu encontrei os coeficientes da série de Fourier da função f e com isso eu consigo montar a solução quando eu cheguei aqui eu pensei assim nossa a solução é dada por infinitos termos que eu preciso somar só que quando se chega nessa etapa se percebe que tem apenas dois termos aquele para o n igual a 1 e aquele para o n igual a 3 então o que eu fiz foi o seguinte coloquei 1 no lugar do n ficou aqui b1 seno de 1x elevado a menos 2 vezes 1 ao quadrado t e na sequência eu coloquei 3 aqui 3 aqui e 3 aqui no lugar do n ficou o b3 seno de 3x elevado a menos 2 vezes 3 ao quadrado t então isso aqui é a solução só falta eu substituir o b1 vale 2 então ficou 2 seno de x e elevado a menos 2 ao quadrado já posso colocar aqui um 4t mais b3 b3 é 1 1 nem preciso colocar esse 1 vou colocar apenas assim já direto seno de 3x porque isso aqui é 1 e está multiplicando e elevado a menos 36t aqui ficou 6 ao quadrado então aqui está a função procurada se você substituir o x por algum valor entre 0 e pi e escolher um valor de t você saberá a temperatura da placa naquela posição x naquele tempo t isso aqui é a resposta espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí 3 4 5 6 8 7 8 9 20 20 21 20 20 20 20 21 21 22 22